Olá, viajeiros! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Nós estamos bem e vamos fazer hoje uma coisa diferente com vocês. A apresentação do nosso novo integrante. Quer dizer, nem tão novo assim, já está há um tempinho com a gente, só que agora vai ser um vídeo do batizado dele. Isso, vai ser mais um bate-papo para apresentar essa aquisição e para falar um pouquinho das filmagens que foram feitas com ele, dos problemas, das dificuldades... Da evolução, do aprendizado... Isso. E um pouquinho, um apanhado, assim, de alguns vídeos feitos, né? Para mostrar para vocês como isso faz diferença na montagem de um filme. Melhora bastante a qualidade, a percepção dos locais aonde a gente vai. É muito interessante porque até para nós, nós que só vamos ver essas filmagens depois, na hora da montagem do vídeo, a gente se espanta de quão bonitos são os locais e de como a gente andando por baixo, pelo meio do mar... Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Então... Dá uma outra perspectiva, sabe? Um visual totalmente diferente para os vídeos. Isso. Acrescenta... Acho que dá para se dizer, sim, que acrescenta qualidade nos vídeos. A gente tem acompanhado outros canais e a gente vê que quando eles usam esse equipamento, os vídeos ficam muito mais interessantes, sabe? Uma perspectiva diferente. Bom, então vocês devem saber do que a gente está falando, né? É o nosso drone. Esse drone é um DJI Mavic Mini 2. Está aí o bichinho. E que, devido a sua característica de voo, né? De voar para frente, para trás, para baixo, para cima, para tudo, até lá, a gente resolveu batizar ele de... Colibri. Colibri. Não sei se na região de vocês conhece esse nome, mas é uma espécie, uma variedade de beija-flor. E como esse carinha, como eu falei agora há pouco, anda em todas as direções, a gente batizou ele, então, de Colibri. Então, apresento para vocês o nosso novo integrante, o Colibri. O kit que eu montei foi o drone, um cartão de 64 GB de memória, aqui é de alta velocidade, para não dar tranqueira no vídeo, né? Ele já vem com controle remoto, com alcance muito bom, aliás, tem manteiga aqui em cima. Então, funciona muito bem. Os controles são muito sensíveis, esse é um problema que a gente vai conversar depois. Vem uma bateria nele, uma bateria extra e esse carregador duplo, né? Que tem um probleminha, porque ele leva duas horas para carregar cada bateria. Então, no momento que tu esgota as duas baterias para fazer a próxima chamada, levaria duas horas. Então, a gente está pensando seriamente em comprar mais uma bateria, para que a gente possa fazer mais vídeos ao longo dos nossos passeios, né? Sem ter que estar carregando toda hora. E vem a bolsa também de transporte, que é muito prática. Aqui dentro vai todo o equipamento necessário para fazer as filmagens. Então, basicamente, esse é o nosso kit de voo, né? E eu estou aí aprendendo aos trancos e barrancos. Eu ainda não me sinto muito segura em manusear o drone. Já fiz algumas brincadeirinhas, mas ainda preciso que o Rogério tenha mais confiança, para que depois ele possa passar maiores orientações para que eu também possa pilotar o colibri. Eu tenho, assim, um certo receio ainda, sabe? Com relação a vento e outras condições, que é complicado. Porque não é um equipamento barato, né? Então, eu ainda estou meio vecioso em alguns casos de voar com ele. E a gente resolveu essa questão da seguinte forma. Se um de nós dois achar que o voo não é seguro, a gente não voa com ele. Então, os dois têm que concordar que as condições estão boas para a gente poder realizar o voo. Outra coisa que é complicada é a questão dos controles deles, que são muito sensíveis. Então, vocês vão ver depois, a Yara vai montar uma sequência de vídeos em ordem cronológica, de que no início dava umas trancadas assim, uma acelerada, uma virada brusca, câmera para cima e para baixo, muito rápida, né? Então, com o tempo, fui aprendendo que a gente tem que fazer as coisas bem devagar. Quanto mais devagar os movimentos, mais bonitos ficam as imagens, né? Verdade, verdade. Tanto que as primeiras tomadas de vídeos que o Rogério fez, eu só dizia para ele, tem que ir mais devagar. Eu não consigo aproveitar os vídeos. Está tudo muito cortado, é tudo muito brusco, muito aqui, muito para lá. Aí não fica legal. Então, isso está gradativamente evoluindo e melhorando. A questão de segurança de voo dele também é complicada, porque ele tem basicamente sensor para frente e para baixo, fora da decolagem do poço. Ele não tem sensores atrás, nas laterais, em cima. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande com obstáculos. A gente teve um caso de um vídeo que a Yara vai mostrar na cascata do Chuvisqueiro lá. E, depois da filmagem, a gente viu que tinha um cabo de energia passando e a gente não viu durante o voo. Então, tivemos a sorte naquele voo de não bater naquele fio. Em outros casos, não. O que faz? Enquanto eu vou pilotando, a Yara me auxilia na questão de obstáculos. Principalmente quando você faz um voo lateral ou para trás, porque você não tem visão para onde você está indo, sabe? É, e a gente também fez alguns voos em ambientes não muito abertos. Nós nos arriscamos, achando que seria fácil de manusear, mas por pouco não foi para dentro do mato. Então, justamente pelo fato desses movimentos bruscos, de a gente não ter tido ainda a sensibilidade de manusear os controles corretamente. O exemplo é do Peraldo Facão, naquela última cascata que a gente foi lá, que olhava para as árvores e não tinha vento. E, durante o voo, tinha uma corrente de vento passando que levava ele para um lado e para o outro. A gente se assustou bastante lá aquela vez. Peraldo Facão? Era lá no Peraldo Facão, naquela última cascata, lembra? Ah, verdade. Que eu fui decolar e, quando eu fui para frente, o dono começou a ir sozinho para o lado de direção às árvores. Então, o vento é um problema. Tanto que lá, depois a gente nem fez um aéreo porque ficamos receosos de ter algum... E outro, né? Se cair na água, já é. Teve um caso que, inclusive, não foi filmado. A gente não tem a filmagem, mas o Rogério estava testando o equipamento, brincando com ele e ele colocou um aplicativo, né? Um outro aplicativo para teste. E quando ele acionou o drone, o drone simplesmente não respondeu mais os comandos. E acabou caindo em cima de uma árvore. Isso. Foi lá no Campo dos Vales. É, no Campo dos Vales, lá em Arvorezinho. Então, lá naquele lugar, nós já achamos assim, meu Deus. Não, e a sorte foi o seguinte, né? Que no momento que ele bateu na árvore, eu consegui desligar ele. E aí, não houve nenhum dano maior. E ele ficou lá em cima, né? Inclusive, o proprietário nos ajudou, né? Sim. Ele trouxe uma... Eu e ela ficamos com uma... Um lençol. Um lençol. Um lençol estendido embaixo, fazendo uma... E ele, com a taquara derrubante, conseguiu pegar de ósse. Ali tivemos um pequeno prejuízo, que foram duas hélices, né? Duas hélices. Só. Ainda bem. Ainda bem. Então, ali foi uma aula. Assim, melhor aprender assim do que de um jeito pior. Então, vamos mais com calma. Tanto que teve vídeos que a gente nem usou o drone. Porque ou estava ventando muito, ou era um ambiente muito fechado. Isso é complicado, né? Ou, às vezes, a gente pensa que vai dar para chegar lá por cima. Que nem aconteceu lá no Campo do Chuvisqueiro. Quando nós fomos na primeira cachoeira, que era a Cachoeira das Três Quedas, o Rogério... Tinha muito vento. Eu estava preparando o drone para voar e começou uma ventaria. E o Rogério tentou fazer chegar por cima, depois do estacionamento até a Cachoeira. Ele tentou chegar quando estava quase próximo e perdeu o sinal. Perdeu o central do controle. É. Então, teve que retornar. Então, tem ocasiões em que realmente não dá para fazer. Por quê? Porque eram vales, eram muitas montanhas, muitas árvores. E a gente acaba não enxergando ele, porque as árvores acabam escondendo ele. E outra coisa que eu aprendi também, e até foi uma coisa que a Vera falou, é de fazer o voo cada vez mais alto. Porque a altura dá uma perspectiva, uma visão muito bonita dos locais. Já deve ter visto o Vai Sair ainda, lá do Camping, lá do Carreiro. Não. Não saiu ainda? Não, agora sim, claro. Lógico. Depois... Esse aqui vai ser depois do Carreiro. Ah, certo. Com certeza. Então, vamos lá que foi um dos primeiros voos, assim, que eu fiz. Como existe um delay nos vídeos, a gente se perde em parar para pensar. Já saiu? Vai sair, é. Como a gente está confeccionando esse vídeo agora, que foi depois já da elaboração do vídeo do Camping, Carreiro. Vai ser depois. Já saiu. Já passou. Então, lá vocês vão ver, por exemplo, que foi um vídeo em que foi bem alto e com bastante calma. Inclusive, a Aracestor tinha uns cabos de energia lá, mas eu já tinha visto esses cabos. Então, assim, a gente está evoluindo e a gente espera trazer para vocês cada vez mais vídeos com um drone com bastante qualidade, para mostrar lugares bonitos e de uma perspectiva totalmente diferente. Isso. Agora o Rogério vai fazer uma apanhada dos vídeos, de alguns dos vídeos que a gente fez, e vai falar um pouco dessas dificuldades... Da diferença também, da qualidade. E das diferenças. Isso. Ok? Então tá bom. Assista aí, pessoal. Vamos lá. Esse foi um vídeo que foi gravado na Floresta Nacional Rádio Canel. Um dos primeiros que eu usei o drone assim numa trilha. Com ele estático até que era tranquilo, sabe? Era só colocar ele na posição e gravar sem problema nenhum. O problema todo é na hora de movimentar o drone. Por quê? Porque, estando de costas para ele, eu tinha que me basear no visor. E muito difícil de acertar a posição em função do reflexo no celular e tudo mais. Olha como ele vai fora lá. Aqui a Yara assumiu o controle da pilotagem do drone. E também tentou fazer essa filmagem com ele de costas. Qual o problema disso? Se tu não colocar ele exatamente reto para frente, ele começa a ir para o lado. E aqui ele quase que pegou no mato. Foi sorte não ter batido naqueles galhos. E aqui no Camping dos Vales, dá para perceber que a guinada dele está muito, muito, muito forte. Aqui é a Cachoeira do Peral do Facão. E aí foi uma coisa muito estranha, porque não parecia que tinha vento nas aves. Está tudo parado. Mas na hora que a gente decolou, ele começou a ir para o lado. Foi assustador, hein? No viaduto 13 teve um problema da proximidade. Eu deveria ter afastado mais o drone para pegar uma imagem melhor. E além do mais, não estava me acertando com o controle dele. Ele estava mal regulado, ele estava muito rápido. E aí não ficou bacana. Aí na próxima tomada, ficou um pouquinho melhor. Foi uma passagem lateral, mas de novo, muito perto da imagem. Como a Yara falou, tem que afastar mais, fica mais bonito. Então, é só uma questão de prática mesmo para melhorar. Nessa cena aqui do Rio do Cinza aconteceu uma coisa engraçada. que o drone foi atacado por pássaros. E a dona Yara se desesperou e começou a gritar, volta, volta, pausa, pausa. Aí os passarinhos. Muito estranho. Aqui mais um lance de sorte. A tomada estava muito bonita. Mas olha o que tinha no meio do caminho e a gente não viu. Tinha um cabo de energia elétrica passando na frente da cachoeira. Nem eu nem a Yara vim dizer. A sorte é que eu não bati nem na ida nem na volta. Nessa cena do Parque Centenário, também houve aquele problema da aproximação dos objetos. Eu tive que ter feito um voo mais alto e centralizar melhor a imagem. O sobrevoo até que não foi tão ruim. Teve uma panorâmica do parque, mas eu acho que poderia ter sido feito um pouquinho mais alto, sabe? Olha, assim, na volta, a mesma coisa. Devia ter ido mais alto e com certeza assim não ia ficar mais bonito. Apesar de que pegou o parque todo, né? Mas acho que melhoraria um pouco. E a partir desse vídeo agora de Nova Bruna, eu comecei a acertar alguns ajustes no drone, diminuir a velocidade do joystick. E comecei a tentar fazer com mais calma, movimentos mais lentos. E, como vocês podem ver daqui pra frente, já melhorou bastante. Então, agora eu deixo vocês aí com os últimos vídeos. E depois vocês comentem alguma coisa, se realmente houve uma evolução, o que que eu posso melhorar, alguma sugestão. E será muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E aí 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 Então, é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Quisemos trazer um pouco... Um conteúdo diferente, sabe? É, um conteúdo diferente. Falar um pouco das nossas dificuldades. Mostrar como é que exigem os bastidores. É É Porque A gente vai fazer os passeios pra conhecer os lugares. Pra desfrutar dos lugares. Mas a gente quer também trazer esses lugares pra vocês. É E de uma forma que fique bonito, que fique gostoso de olhar. É, a gente quer compartilhar pra que as pessoas possam conhecer os locais e quem sabe visitá-los também, né? É, se interessar por esses locais. Tem locais que a gente foi, que realmente é só uma passagem, né? Tem locais onde você vai e você pode ficar. Pode desfrutar do lugar. Então, essas coisas que a gente quer mostrar. Passeios pra todos os tipos. É, e esse vídeo, a finalidade foi o quê? Mostrar o drone, um pouco das dificuldades que a gente teve e tá tendo ainda, né? A gente tá evoluindo. E a diferença das filmagens que vocês devem ter visto aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui? É isso aí. É isso aí. Então tá. E se você está chegando agora nesse canal e não entendeu nada, olha nos vídeos lá pra trás que daí você vai começar a entender um pouquinho do que a gente tá falando. E pra você que não nos conhece, eu sou a Yara. Eu sou o Rogério. Esse aqui agora é nosso novo integrante. O Colibri. O Colibri. Nós temos uma vã chamada Vagareza. Ah, nós vamos contar a história dela uma hora também, tá? É. E o nosso canal no YouTube é Os Avós Viajeiros. Ok? Não deixe de se inscrever, deixar o like. Ativar o sininho da notificação. Isso. E compartilhar com seus amigos e familiares. Exato. E outra, comenta alguma coisa. Isso. Um lugar que você gostaria de conhecer, algum comentário sobre os vídeos passados, qualquer coisa. Ok? Isso. E lembrando que a sua inscrição é muito importante pra nós. E gratuita. E é gratuita. Faz com que os nossos vídeos sejam apresentados pra mais pessoas. Então, não esquece. Se inscreve. Aciona o sininho lá. Bota lá no sininho bem escurinho. Que é pra você receber as notificações de quando saem os vídeos novos. E isso vai fazer com que o YouTube nos reconheça. E nos encaminhe pra mais pessoas. É isso aí. Ok? Então tá. Tudo de bom, pessoal. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau. Então, acho que deu, né? Acho que tá bom. A distribuição tá boa? Uhum. Ficou legal. A gente não tinha que ter explicado o que que era isso. Eles vão pensar que é um rato, um camundone. Ah, meu Deus do céu. Um rato. Não. É o microfone. É o microfone. Tá bom então. Tá bom então.